Nesse vídeo eu quero falar das escalas fontes. Eu costumo organizar os acordes de dominante em dois grandes grupos. Os acordes caracterizados por 9 e 13, que resolvem para acorde maior. Se nós observamos, nós aqui temos uma escala mixolídia que é o quinto modo do campo harmônico maior, a escala sobre o quinto modo. Então, isso faz parte do âmbito da tonalidade maior. Então, a escala mixolídia, 9 e 13, e a quarta nota da escala, que não vamos empilhar por causa do 3. Podemos, porém, colocar sustento 11. Nesse caso, a escala será a mixolídia com a quarta aumentada, chamada também lídia bemol 7. Estamos no âmbito da resolução para maior. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo de dominantes é aquele caracterizado pelas notas bemol 2, bemol 9 e bemol 13, que é próprio da tonalidade menor. Pela primeira vez, cronologicamente, encontramos ele na evolução da harmonia, ainda na época barroca, quando temos a escala menor harmônica. Então, a partir do quinto modo, nós temos Então, temos essa característica do tom e meio que faz parte da da sonoridade da escala menor harmônica. Então, podemos corrigir isso colocando ainda uma nota aumentada. Eu não uso, para ser sincero, muito essa escala ao invés dela, mas, de qualquer maneira, a primeira escala, então, mixol, bemol 9, bemol 13, eventualmente com sustento 9, eu prefiro utilizar a escala superlócria ou alterada que contém a nona alterada, bemol 5, bemol 13, bemol 7. Ok? Por ela possuir o bemol 13 e a nona alterada, ela é própria da resolução para menor. Bem, então, 9, 13, que vai para maior, bemol 9 alterado, bemol 13 e a nona alterada, essa vai para menor. Porém, nós podemos tomar emprestados as alterações bemol da tonalidade menor para levá-las para a tonalidade maior. Isso é uma coisa muito interessante. E fica muito bem, olha, Dó É uma possibilidade muito percorrida. Agora, o que não é possível é emprestar 9 e 13 para resolver para menor. Está muito longe. Então, nesses casos, precisamos levar primeiro essas duas notas para torná-las bemóis para poder resolver. Então, dois grupos. 9 e 13, bemol 13, 9 alterado. Existe uma terceira possibilidade, que é 13 combinando com bemol 9. Nesse caso, a escala de referência será a escala dominante diminuta ou semitom-tom. Ok, 13, bemol 9. E devido ao 13, nós levamos a resolução para maior e não para menor. Faríamos isso muito mais de forma produtiva. Ok? Então, esse é um terceiro grupo, sendo que os principais são 9 e 13 para o maior, a nona alterada bemol 13 para o menor, e o terceiro grupo que é 13 bemol 9, que pode eventualmente ser acompanhado pelo sustenido 9. Ela tem uma sonoridade bem característica, muito bonita. ainda temos a possibilidade de ter 9 e bemol 13, mas não é bemol 13, eu já citei isso antes, é sustenido 5, que é a escala por tons inteiros. Ok? Vamos pegar um exemplo aqui. música Take to a Train. O segundo acorde é R7 sustenido 11, 9, eventualmente nós podemos utilizar essa escala. Ok? Ou eu uso a Lídia Lídia bemol 7, quer dizer? Ou uso tons inteiros. é uma outra possibilidade, sendo que a escala por tons inteiros oferece uma sonoridade muito, muito característica. Então, resumindo, nesse vídeo vimos as escalas fontes, ou seja, as principais escalas a partir das quais podemos construir os acordes de dominante com suas alterações. A CIDADE NO BRASIL